Pessoal, vamos falar sobre a PEC da gastança, ou PEC do estouro, ou PEC da picanha, como você achar melhor, né? Aquela PEC de transição que o Lula tá querendo passar pra fazer você pagar pelas promessas que ele fez na campanha. Essa notícia foi sugerida por dois estados em uma moto, The Libertarian e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o tempo tá acabando, como diz o Lira aqui, a tal da PEC do fura-teto, né? A PEC que o Lula quer ampliar o gasto que ele pode ter no que vem. A gente sabe, ele diz que é para pagar o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil, ou o que quer que seja, mas a gente sabe que é, na verdade, pra dar dinheiro pros países amigos dele aqui no entorno, né? Ele quer ajudar o socialismo na América do Sul através do seu dinheiro. Tirar de você pra dar pros amiguinhos dele, né? Isso aí a gente já sabe que é assim. Só que o que que tá acontecendo? Felizmente, do meu ponto de vista, o Congresso está sendo resistente a essa história. O que que tá acontecendo aqui? O Lira lembrou ao pessoal que faltam 17 dias para a tramitação dessa tese, porque o recesso parlamentar começa no dia 23 de dezembro. Então, de agora até o dia 23 de dezembro, tem 17 dias em que a Câmara e o Senado vão se reunir, que vai haver atividade parlamentar. É lógico, a gente sabe que eles costumam dar um jeito, né? Eles costumam, conforme for, se for preciso, fazer uma sessão na sexta-feira ou na segunda-feira, quando normalmente não tem sessão. Mas o fato aqui que o Arthur Lira tá lembrando é que falta muito pouco tempo, né? Se for pra aprovar, porque, lembra, esse tipo de PEC tem que ser aprovada duas vezes no Senado e duas vezes na Câmara. Eles conseguem até fazer as duas votações sem impor um espaço. Mas, ainda assim, tem toda a parte de convencimento e coisa e tal. Então, assim, reunir a quantidade de deputados suficientes em plenário para votar a tal PEC, então não é uma coisa tranquila de se fazer, né? E com 17 dias só sobrando entre agora e o recesso, existe o risco dessa PEC simplesmente não passar. E se essa PEC não passar até o dia 23 de dezembro, em tese, o orçamento vai ter que ser o orçamento atual e, portanto, ano que vem não se pode dar um aumento para o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil voltaria ao valor anterior dele de 400 reais, né? E qual que é o problema aqui? O problema, como eu expliquei, é que o PT insiste em uma PEC que dá dinheiro à vontade para ele, que dá 200 bilhões de reais para ele gastar à vontade, né? Para incluir o Bolsa Família, isso daí, mais um monte de coisa, Universidade Federal e não sei o que lá e não sei mais o que. Tudo isso dentro dessa PEC. E os deputados não querem isso, né? De forma alguma. Eles veem que isso daí é destruir o teto completamente. Então, esse é o dilema que está acontecendo. Aí, olha só, tem uma PEC alternativa feita pelo Alessandro Vieira que reduz a 70 bilhões os gastos fora do teto. Ou seja, ainda é um absurdo, ainda é mais do que teve no ano anterior, né? Esse ano o Bolsonaro teve que aprovar 40 bilhões, mas ele teve dinheiro para fazer isso, porque ele tinha receita extraordinária, então ele aprovou 40 bilhões para o Auxílio Brasil esse ano. Então, 70 bilhões é um absurdo, é muito mais, mas ainda assim é um valor razoável, bem melhor do que esses 200 bilhões, né? Uma coisa que não tinha nenhuma lógica. E o que o Alessandro Vieira fala aqui é que, bom, isso daqui com 70 bilhões, você paga o Bolsa Família de 600 reais, ainda pode conceder o adicional de 150 reais para as mães com filhos até 6 anos, conforme o Lula tinha prometido, e pronto, e fecha-se isso. E isso daqui seria para o ano que vem. E aí, depois disso, ano que vem, o Lula faz a negociação que ele quiser lá para o orçamento do ano seguinte. Eu acho ideal isso, porque esse negócio de ficar dando aumento eterno agora, não, não é justo. O Lula, ano que vem, vai ter outro Congresso, vai ter outro Senado, ele que decide ano que vem, com os deputados do ano que vem, o orçamento dos próximos anos. Cabe a este ano agora, a essa legislatura, definir o orçamento do ano que vem apenas, né? Então, essa alternativa aqui do Alessandro Vieira me parece bastante razoável. Então, é uma alternativa à PEC do PT, que é de 200 bilhões, né? Outra alternativa também foi o Tasso, que apresentou à equipe uma alternativa com ampliação de 80 bilhões no teto a partir de 2023. Então, ao contrário do que está dizendo aqui, que seria só em 2023, não. Essa PEC do Tasso Gereissat, ela permite, ela eleva em 80 bilhões de forma permanente o limite de teto de gastos. Como é que ele faz isso? É porque o limite do teto de gastos é calculado com uma série de fatores, né? E aí, um desses fatores é a âncora cambial. E daí, ele mexeria nesse cálculo da âncora cambial, e isso daria uma folga adicional de 80 bilhões. Isso daria, ano que vem, para o Lula pagar o Bolsa Família e mais um monte de coisa. Só que isso ficaria permanente, ou seja, esse aumento de 80 bilhões seria permanente. Ou seja, ao longo do governo Lula, seriam 240 bilhões de reais a mais gastos durante todo o governo Lula, os quatro anos do governo Lula, né? Se o Lula ficar esse tempo todo, eu espero que não fique. Mas, de qualquer forma, isso é um problema. Porque, lembra, cada vez que o governo pode gastar mais dinheiro, significa mais inflação. Significa que o seu dinheiro está perdendo valor. Você está ficando mais pobre, no final das contas, para o governo gastar mais. Então, eu não gosto muito dessa ideia aqui, não. É melhor do que a do Lula. A do Lula, de 200 bilhões, evidentemente. Porque, lembra, essa de 200 bilhões do Lula, na verdade, é 175 bilhões, mas que pode chegar a 198 bilhões. Ou seja, 200 bilhões, né? A gente sabe que esse negócio de pode chegar a, no final das contas, eles vão dizer que é e pronto, né? E, então, 200 bilhões é muito pior. Para para pensar, vai ser 200 bilhões por ano. Então, a gente está falando de uma aqui que vai dar 240 bilhões nos quatro anos do governo e uma que dá 200 bilhões por ano. Então, sem dúvida nenhuma, essa daqui é uma situação muito melhor, né? Aí o Lula vai falar, ah, mas eu vou chegar, eu não vou ter dinheiro para nada. É, meu amigo, aí agora é a situação que o Bolsonaro está agora. É a situação que todo presidente deveria estar limitado pelo orçamento. Você não pode gastar mais do que tem no orçamento. O meu orçamento é esse daí. Boa sorte governando com esse orçamento aí, né? E aí, com isso, você evita que o Lula faça projetos muito malucos de mandar dinheiro para os amiguinhos dele, né? Ele vai mandar alguma coisa, ele vai ajudar, você pode ter certeza. Ele vai dar um jeito de criar algum mecanismo para mandar dinheiro para esses amigos dele da América Latina, mas, pelo menos, fica um pouco mais limitado nesse caso, né? E o grande problema, tanto o Tasso Gereissat fala, quanto o Alessandro Vieira e o próprio Lira, é que ninguém é pai da PEC do Lula. Ou seja, o Lula mandou um texto, aí o pessoal quer discutir, quer negociar o texto, e não tem ninguém para discutir. E aí, cadê? Onde é que... Como é que vai ser essa negociação, né? Porque, no final das contas, a Câmara não vai aprovar o negócio sem discutir a coisa, sem fazer algum negócio nisso daí. É aquilo até que eu falei para vocês. Por isso que eles estavam falando daqueles números de 400 bilhões, e não sei o que lá, porque eles queriam chegar num número alto. A negociação é assim, você bota um número altão para ir depois negociando, chegando até um nível razoável, né? E 200 bilhões é muito alto, está muito errado isso daí. Eu acho que não tinha que ter nada. E, pelo visto, vai ser isso que vai acabar acontecendo, porque são 17 dias para aprovar esse troço. No final das contas, está cada vez mais em cima da hora isso daí, né? Ali vai... O recesso vai do dia 23 de dezembro ao dia 1º de fevereiro. Então, em tese, não tem mais como aprovar nessa legislatura. Em tese, o Lula pode aprovar essa PEC na próxima legislatura. Ele pode negociar com o novo Congresso e aprovar. Mas é aquilo que eu falei para vocês. O novo Congresso, em tese, é ainda mais à direita que esse aqui, inclusive no Senado. Hoje, no Senado, essa PEC passa fácil. Qualquer uma delas passa fácil no Senado. A questão é que vai passar no Senado, mas não vai passar na Câmara. Então, não adianta aprovar uma PEC no Senado de 200 bilhões que não vai passar na Câmara, porque precisa passar nos dois, né? E ano que vem, o Lula vai ter o problema que o Senado é muito mais bolsonarista. A Câmara também tem muita gente mais à direita. Então, a gente sabe que alguns vão se vender, alguns vão mudar de lado. Isso aí sempre acontece. Mas é muita gente. É bem mais do que o que tem hoje. Então, é bem provável que o Lula terá mais dificuldades ainda de aprovar alguma coisa na Câmara ano que vem, né? Outra coisa que o Lira está deixando claro aqui é justamente a defesa dele das emendas de relator. Certamente vão tentar derrubar essas emendas de relator, porque aquilo que eu falei para vocês, emenda de relator, não ajuda o Lula, não, tá? É emenda de relator. Aliás, isso foi a grande injustiça que fizeram com o Bolsonaro. Queria comparar a emenda de relator, o orçamento secreto, com o mensalão. Mas são coisas no sentido contrário, né? O mensalão fazia com que o Lula, na época, tivesse mais controle sobre os deputados. Se você não votasse com o governo, eu cortava a sua mesada, né? O mensalão era isso. O governo dava dinheiro para cada deputado, 300 mil por mês, sei lá. Quanto é que dava? Dava uma grana para cada deputado, para os deputados votarem a favor do governo. Era um absurdo isso, né? E aí o Lula podia falar, se você não votar comigo, eu vou cortar a sua mesada. E daí, ou seja, o Lula tinha mais controle sobre o voto do Congresso. O orçamento secreto é o contrário. Tem menos. Porque o que aconteceu? Quando acabou o mensalão, o controle do governo passou a ser o seguinte. O orçamento está na mão do Executivo, o Executivo só autoriza gasto para aqueles deputados que são favoráveis ao governo. O que é a emenda de relator ou o orçamento secreto? O deputado pede o gasto, o pedido de gasto vai para o governo, sem o governo saber para quem vai esse gasto. Então o governo não tem como saber que está aprovando dinheiro para o senador tal, para o deputado tal e coisa tal. Aí não tem como fazer isso, não tem como privilegiar o pessoal que vota com o governo. Então o orçamento secreto, ou as emendas de relator, na verdade dificulta o governo de aprovar coisas no Congresso. O governo tem menos poder sobre o Congresso do que tinha antes. Estão querendo acabar com isso? Um absurdo completo. Isso aqui é uma coisa positiva no final das contas. Enfim, tomara que o orçamento secreto, ou emendas de relator, continue, porque isso tira poder do Lula. O Lula não vai ter como usar isso para ajudar. Ao contrário, né? Bom, enfim, vamos ver como é que isso passa, essa PEC, porque do jeito que está, realmente estão tendo dificuldades. Está chegando perto do prazo final do dia 17 de dezembro. Vamos ver como é que a coisa vai acontecer aqui. E está chegando perto do prazo do dia 23 de dezembro. E depois disso, só a próxima legislatura que vai fazer alguma coisa. É impossível aprovar PEC em janeiro, porque você não vai conseguir convencer muitos senadores e deputados a irem ao plenário, né? Enfim, vamos ver. Assim, eu acho positivo de qualquer jeito, porque mostra aquilo que eu falei para vocês. Se esse congresso já está dificultando a vida do Lula, o próximo vai dificultar ainda mais. O Lula está fodido nesse governo dele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.